Ok, então se começarmos, mandar aqui um salve para os inscritos, salve aí para o Light Up, salve para o Patti Santos, salve para o Arthur Ceabra Games, salve para o City Patti, salve para o Master Game, salve para o Pietro Gama, salve para o Edson dos Patinhos, salve para a Garota Tosca, salve para a MZ Yuri 2022, salve para o Heitor, salve para o Felipe Fernando e salve para o canal Galilimo. Ok, agora fiquem com o vídeo. E aí galera, aqui quem fala é vinhozinho para vocês, Maviscares do Universo, e hoje é que eles vão estar trazendo um vídeo com o Ultima, que recentemente eu deixei o level 75, então bora lá né, porque isso aqui vai ser meio que uma prévia para o vídeo, o level máximo deles, aqueles atacórios de level máximo né, Faltar só uns 15 levels, ok, e o bichinho só está praticamente quase na sua versão final né, só o total, então bora lá, se vocês querem no canal caso não forem inscritos, compartilhem aqui os vídeos e os amigos, bora lá, eu já errei ali a caudada meu, isso aí não pode errar não, ok, então vem cá, bichinho, Olha lá, eu acho que eu sei o que ele está tentando fazer galera, espera aí, aí ó, olha lá, vou ativar aqui minha coisinha, agora vou usar o raio né, se bem que eu acho que ele não vai vir me atacar né, então acho que não valeu a pena, Porque eu ativar aqui pra vocês galera, quando tiver um voador aí, atacando vocês, ativa essa nubizinha antes de ativar o raio, porque aí, porque o pessoal se aproveita né, quando a gente está usando o raio pra vir pra cima da gente, então é bom ativar essa nubizinha, porque aí, eles levam dano extra aí, isso aí pode salvar a vida viu galera, ajuda bastante. Aê, vou conseguir meu, quase que o bichinho escapa, ó o T2021 que está leve é o máximo pelo que eu vi ali viu, então tá, o que eu vou fazer, como ele está um pouquinho longe, então vou ativar o raio, E esse raio aqui do último galera, eu já trouxe o vídeo que ele leva o máximo, mas eu não sei se eu comentei, ele é um dos raios mais fortes do jogo, ele tira uns 3 mil de vida, E ó, só que eu estou um pouquinho longe dele, então vou usar esse aqui, esse raio, nossa, tem que acertar a tempo, Ah, não deu, ele conseguiu fugir, tem que estar de pertinho pra dar o dano, senão não vai, Vai lá, sobe, meu Deus galera, olha só a sofrência que é aqui com a última, Ó, já foi um, Tá, cara, esse cara aqui também, vai, Ó, não vou usar o terceiro agora, Agora sim, já que ele está com pouca vida, Que aí dependendo para você que finalize, Ah, esse neguário é uma coisa de descobrir, quanto mais nós deitado o bispo, Aí menos dano, esse ataque aqui dá, Mas aí se eu usar de perto, esse ataque aqui, Tira quase uns 6 mil de dano, Uns 6 mil não, uns mil de dano, Pelo que eu vi, né, talvez eu esteja enganado, Aqui, olha, vamos lá, Aqui a vantagem é minha, não tem como me preocupar, Só quero demonstrar aqui, ó, Olha lá, Foi quase, dá uns 800 pelo que eu vi, ó, Porque é 600, mais 200, Boa, Isso, aproveita para dar o rugido aqui, né, Para ir carregando, Os esporozinhos, Porque a gente precisa para poder, Usar esse ataque, Ou para ativar a nuvemzinha, né, Ó, bora teitar de novo, Os 2001 aqui, ó, Acho que daqui só dou um dano nele, Não, não dá, Olha lá, se afasta um pouquinho, Para poder usar, Esse quarto ataque, Que a gente ficar um tempinho na animação, Aí se usar de perto, Isso aí pode dar vantagem para os bichos, Isso aí, Eita, nossa, o Esca tá querendo me atacar, acho que já sei o que ele queria né, tava tentando roubar minha, tava querendo que eu roubasse aqui o do cara ali, olha lá, ativar aqui o quarto, precisa dar uns 1000 aqui nesse cara, olha lá, agora deixa eu usar de perto, olha lá, dá uns 800 de dano esse ataque, é muito bom, o problema não é que ele tem uma animação até que demorada, ué, ah tá meu, achei que eu tinha errado, olha, deixa eu ficar de lanche burning, que agora eu quero atacar esse cara aqui, Boa Boa, já foi um O Elgra vai fugir Tem que ficar aqui de olho né, porque o meu raio tem que voltar rápido, então daqui a pouco ó, só consigo atacar ele de novo Eu acho que eu mato ele agora É ó Duas arrasadas desse raio, mata aí 2021 né, porque como eu falei, é uns 3000 de vida que tira Um sol safado meu Aff, pior que agora outra ele vai se prometer Olha lá, será que eu mato ainda Aff, morri meu Mas se tá agrando galera, eu vivo aqui por aqui, ok Opa, ó o peixe aqui galera, peraí, a finalizar Tá, bora lá né, vamos ver Porque esse cara aqui galera, ele tava fazendo uma fargue com o Mega dele né, com o qual eu tenho que upar meu Mega também Porque esse bicho aí se upar ele, ele fica muito chato Aqui ó, aqui ó, o cara aqui Aí Não, eu fiz errado meu, eu esqueci de apertar o V, agora eu me ferrei Ah, ainda bem que ele não vai vir atacar né Aí, boto Eu tô Meu, eu só quis se meter Olha lá, acho que eu morro É, eu faleci Faleceu Aqui ó, o cara aqui, bora lá Nossa, ele fez culpa a culpa, eu não esperava essa Então tá E faleci mano Eu não prestei atenção no que ele ia fazer meu Cz Peraí, bora refrança que eu errei galera Nossa, eu esqueci de ativar, só vou me ferrar viu Nossa, pertinho viu Não, eu vou me ferrar, onde que eu apertei o botão errado Aff, meu, ai quer saber zz, meu, vou tentar mais né, eu só me ferro Zz Mas então galera, eu vou ficar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês gostassem, que vocês já gostem E mano, vacilei muito aí nesses seus PVP, mas é isso Obrigado por ter sido até agora, até uns anos, valeu, fui, bye Tchau 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 Tchau